E a usina Jorge Lacerda foi também um dos assuntos da agenda da governadora interina Daniela Reiner em Brasília, por isso a gente vai ao vivo até lá com o Cristiano Vasconcelos. Cristiano, uma boa noite pra você. Como foi a reunião da governadora com o Ministério de Minas e Energia? Boa noite, Udiane, boa noite a todos. É isso, a governadora interina Daniela Reiner esteve com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e pediu para que fosse incluído nesse grupo de trabalho que discute o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, no sul do estado, um representante de Santa Catarina do governo estadual do Poder Executivo. O ministro Bento Albuquerque concordou com esse pedido. Vamos ver o que a governadora disse no final do encontro. Eu fiz um pedido especial hoje solicitando que o estado de Santa Catarina tenha um representante no grupo de trabalhos para que a gente possa ter uma participação mais efetiva do estado de Santa Catarina na resolução de toda essa temática que envolve a geração de energia baseada no carvão da região sul do estado, a nossa Jorge Lacerda. E a governadora interina também esteve na presidência do Banco do Brasil, aqui em Brasília, pedindo para que seja instalada em Santa Catarina uma agência voltada ao agronegócio. Ela quer aproveitar que o Banco do Brasil está expandindo esse tipo de agências pelo país e levar uma também para Santa Catarina. Ainda esta noite, Daniela Reiner se encontra com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Ela segue aqui em Brasília nesta terça-feira com outros compromissos oficiais. Obrigada.